A economia argentina pode estar em crise, mas o seu cinema continua fazendo coisas espetaculares. Chegou ontem ao catálogo da Amazon Prime o filme Argentina 1985, direção de Santiago Mitri com o sensacional Ricardo Darin no elenco. Um filme que eu estava muito aguardando, tinha inclusive colocado aí na minha listinha de filmes mais aguardados do mês e assistimos ainda ontem. E se você quiser saber as nossas impressões, fica aí que depois da vinheta o Mobility comenta. Em 1985, os militares que encabeçavam a ditadura militar que perdurou naquele país entre 76 até 83, foram mandados aos bancos dos réus por um decreto do então presidente Raul Afonso Sim. O promotor encarregado dessa acusação é o Júlio Estraceira, que é o personagem do Ricardo Darin, que teve que reunir num tempo recorde uma série de provas irrefutáveis para a condenação desses militares, contando com quase nenhuma ajuda, uma vez que a maioria das pessoas do serviço público tinham medo de participar desse julgamento ou não concordavam com ele. Ele conta apenas com o apoio do inexperiência de Luiz Moreno Ocampo e de um grupo de jovens que foram recrutados para a tarefa. O julgamento se estendeu por alguns meses e é um marco na vida daquele país. O grande mérito desse filme é não se pretender ser um filme muito explicativo para o público internacional, parece até mesmo ter sido feito para o público interno, o público argentino, uma vez se trata de um acontecimento que é bastante conhecido naquele país, faz parte da história recente, muita gente teve contato direto com esse julgamento, com esses fatos, ou tem uma memória muito recente. Mas mesmo para mim, que não conhecia a fundo da história e para que você vá assistir, o filme é bastante compreensivo, porque o que realmente importa nessa narrativa é toda aquela atmosfera, todo o clima que cercou esse julgamento e que é muito bem capturado nesse filme. A sociedade argentina estava muito dividida, algumas pessoas apoiavam o que o regime militar havia feito, muitos, inclusive, por não ter uma exata compreensão e alguns personagens-chave desse filme são escolhidos para retratar essa divisão da sociedade. E não se trata, portanto, de um filme de tribunal, como se pode, num primeiro momento, pensar. É, de fato, um filme que tem muitas cenas de tribunal, muitas cenas dos relatos, dos testemunhas, inclusive um deles, muito eloquente, que é marcante no filme, mas o filme também retrata toda a ambiência daquele momento, as dúvidas, os receios dos envolvidos diretamente, as dificuldades. Enfim, é um filme que dá uma exata dimensão de uma época e um momento que é um momento crucial, de um país que sai de uma ditadura militar que foi extremamente cruel e violenta, para além da nossa compreensão e que estava ali examinando tudo o que aconteceu, toda a dor e todos os absurdos que foram cometidos. E também se trata daquilo que eu chamo de um filme de elenco, o elenco todo desse filme está muito bem e aí com destaque todo especial para esse monstro do cinema argentino, o Ricardo Darim, o maior ator do cinema argentino de todos os tempos, sem sombra de dúvida, que dá um banho. Ele está fenomenal na pessoa deste promotor, que é muito diferente do que costuma acontecer nos filmes, é uma pessoa que tem uma série de medos, de dúvidas, de incertezas. Ele está também sob estigma da dúvida por uma parte da população, então não se trata aqui de pintar um super-herói, é um homem que é muito consciente da tarefa, da relevância da tarefa que ele tinha nas mãos e que procurou desempenhar isso em nome de valores que ele entendia importantes para aquele momento. Quem divide o protagonismo com o Darim é o Lanzani, que faz o promotor adjunto. É um jovem ator argentino que foi revelado numa novela lá argentina, que mais ou menos nos moldes de malhação. E é surpreendente também realmente a atuação dele, que incorpora aquele promotor adjunto, que inclusive também passou por muitos maus bocados, ele que vinha de família militar, ele tinha atritos com parentes próximos em razão da atuação nesse julgamento. Enfim, todos os demais atores que dão suporte a essa história, que é muito bem contada, o diretor Santiago Mitri lança a mão de alguns recursos com o uso de filtros para emular imagens da época, as imagens da transmissão na época, misturando algumas vezes com imagens reais. A reconstrução de época desse filme é primorosa e realmente os espectadores têm uma imersão total dentro do contexto que o filme se propõe a narrar. A mim me torturaram, a mim me secuestraram. Vamos dar-lhes aos militares, o que eles não lhes dieron a sua vítima. Um juízo justo. Apenas para orientar um pouco mais você sobre a relevância desse julgamento, esse é o primeiro julgamento de militares por um tribunal civil do próprio país. Foram 530 horas de julgamento. O julgamento durou de abril a agosto de 1985. Foram analisados 709 casos, ouvidos mais de 830 testemunhas e é realmente um fenômeno, um marco na história judicial, e na historiografia geral da Argentina. A Argentina de 1985 é o candidato da Argentina ao Oscar de melhor filme internacional. E eu ouso dizer, mesmo distante ainda da premiação, que é um dos fortes candidatos a esse prêmio. Ele foi exibido no Festival de Veneza, onde foi aclamado, aplaudido de pé, oracionado por vários minutos após a exibição. Também foi exibido aqui no Festival do Rio. Então fica aí o convite, o filme está disponível no catálogo da Amazon Prime. Aliás, é uma produção da Amazon. E você também encontra no YouTube várias cenas reais desse julgamento, inclusive um emocionante monólogo, um emocionante discurso do promotor de tranceira, que é reproduzido no filme e que é de arrepiar. Então tem ele integralmente ali no YouTube. Depois você me diz o que é que você acha. Valeu, tchau. O que você acha que vai ganhar esse juízo? O que você acha que as juntas fizeram o correto? É certo que recebiram amenazas? Eu prefiro não dar muitas trascendencias. Acá se trata de o que o país precisa, respeito e justiça. Esta é a nossa oportunidade. Talvez seja a última.